Junto ao arco do Bandeira Há uma taz-cafeirinha Desta torrasco banal Na história da pedeira E aquela taz-cafeirinha É o padrão imortal Ai, velha-te a banal Desta torrasco banal E a taz-cafeirinha Que mantém a tradição Velha-te antiga E este tempo da ginginha Dos dois braços Da ginginha Com o arco do Bandeira Noutros tempos Os fadistas Vinha os dragossos transortes Para o seu balcão catorral E os filhos e os artistas Vinha para ouvir olhos mortes Ouvir o fado e cantar Ai, velha-te a banal Vinha a taz-cafeirinha Que mantém a tradição Velha-te antiga E este tempo da ginginha Dos dois braços Da ginginha Da velha-te antiga Velha-te antiga Velha-te antiga E este tempo da ginginha Dos dois braços Dos dois braços Dos dois brilhinhas E a lua-te antiga E o que não?